Inhame, abóbora, mandioca, morango, hortaliças, pães e biscoitos, tudo fresquinho e o melhor, agroecologicamente correto. Mas o que esta feira tem de diferente das demais? Tudo que é comercializado aqui é livre de defensivos agrícolas. É produzido naturalmente. O sistema agroecológico prevê uma produção onde não há uso de insumos químicos que não sejam naturais. Toda a produção, todo o sistema produtivo é natural. Esse é o termo de responsabilidade que o produtor assina, de que esses produtos que ele está trazendo aqui são produzidos por ele, com o sistema agroecológico de produção. A primeira feira agroecológica de Linhares começou a funcionar neste domingo, dentro do Shopping Pátio Mix. A ideia surgiu para atender a demanda cada vez mais crescente por uma alimentação mais saudável. Achei muito bacana essa iniciativa da feira orgânica. É uma oportunidade de você ter acesso a uma série de produtos com uma qualidade diferenciada, com uma pureza um pouco maior. Isso é uma preocupação cada vez maior para a minha área, eu que sou médico e eu tenho família, esposa, filhos pequenos. A gente fica muito preocupado hoje em dia com a quantidade de defensivo agrícola. Então achei muito bacana, uma iniciativa muito legal e é uma oportunidade de ter um produto diferente dentro de casa. A iniciativa também agradou aos produtores rurais e comerciantes da região. As pessoas querem conhecer os produtos, são coisas diferentes, que não acham aqui em Linhares, nomeadamente pão, queijo, biscoito, morango, que é difícil achar aqui. Aí está a ter bastante afluência aqui. É muito bom essa feira em Linhares hoje, uma vez que o orgânico é de uma importância extrema, uma vez que o planeta nos chama a conversar, entendeu? A só, né? Pensando principalmente no ser, entendeu? E a partir daí esse apoio é muito importante para nós, principalmente em Linhares, né? Para a superintendente do shopping, a adesão do público superou as expectativas. Olha, a nossa expectativa era muito grande em relação à feira, mas realmente superou todas as expectativas. Eu acho que a população de Linhares, né? Ela realmente esperava alguma coisa desse nível e nós estamos impressionados pela receptividade, né? As pessoas estão aqui para a inauguração, o público foi muito maior do que a gente esperava, né? Sabendo que todos os domingos nós vamos ter a feira funcionando e realmente o que o shopping sente é que nós definitivamente abrimos a porta para a comunidade.